O Tigrão não para, viu? Apresentou mais dois reforços hoje pela manhã. Quem os apresenta pra nós é o Jair Rabelo, gerente de futebol do Vila. Quem são esses aí, Jair? É o meu... e o... e foi... Como assim? São estrangeiros? Que nomes são esses aí, Jair? É o meu... e o... e foi... Bem, como o Jair Rabelo estava falando em aramaico, perguntamos pra assessoria de imprensa, que em português nos contou. O baixinho é o Juninho, meia, que inclusive já jogou no Vila. E o grandão é o Pablo, zagueiro. Com a chegada dos dois, o Vila chega a 34 contratações em 2010. Tá doidinho pra bater o recorde do ano passado, né? Desses, 21 já foram embora. Por falar nisso, o último que deixa o Tigrão é o lateral direito, o Dida, que volta ao Atlético depois de três anos. Agora em português, explica pra gente aí, por que liberou o Dida, hein? Porque o Dida não queria mais ficar no Vila Nova. Então, não tem como você ficar com o jogador. E o custo dele pro Vila Nova era muito alto. Então, você não tem como ficar com o jogador que não quer ficar no clube. Tá, e o que que o Vila ganha com isso? Ele abriu mão daquilo que tem direito de receber no Vila Nova, em torno aí de uns 50 mil reais. E o clube até ganha nesse, nos liberou um jogador, que seria o Ayuto. E a gente vai pagar parte do salário do Ayuto. Sei. Pra finalizar a matéria, olha a dura que o repórter Genésio Carneiro, da equipe do Mané, dá no Jair Rabelo. O senhor falou aí Ayuto, mas o nome dele é correto, Ayuto. O senhor falou. Obrigado.